E tem uma coisa, quando a gente fala sobre isso, que é indiscutível, né, a voz da Simone. Gente, pra mim, você é uma das vozes mais lindas que o nosso Brasil tem. Isso é fato. Só que, além disso, você tem outras qualidades que é tão grande quanto o seu talento musical, que é o teu carisma e a tua simplicidade. E eu queria saber de você, Simone, como é que você faz, há tanto tempo, pra você se manter nesse alto astral, nessa positividade, desse jeito? Porque não é fácil esse mundo. Mas o que é que te mantém assim, sempre de pé? Eu decido acordar todos os dias, pedindo a Deus pra que ele faça a vontade dele e o desejo dele sobre a minha vida, sobre o meu dia. Se eu tiver num dia mal, eu prefiro não sair. Tô com a conselha na garganta, não sei se é mais condicionado. Enfim, não sei se for chocolate. Mas assim, se eu não tiver legal, eu prefiro não sair. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito verdadeira. Então, assim, as pessoas, elas se identificam de tal forma comigo, que quando me vê na rua, eles pulam em cima de mim. Parece que me conhece assim, parece que eu sou amiga miliano. Mas é isso que você passa, amiga, total. É. Mígla, não sei o quê e tal, e a garra e beija e tal. Eu assisto tanto que às vezes eu me pego e falo, Mígles! Coleguinha! E aí, assim, eu prefiro sair sempre quando eu tô bem. Se eu estiver triste por algum motivo, chateei, brigou, sei lá, qualquer coisa que tenha acontecido, um dia mal. Que pode acontecer, a gente é ser humano igual todos. Não vou sair, não. Vou ficar aqui. Porque se eu sair, eu só quero entregar amor. Porque o povo não tem culpa. É. Do que vive na vida. Então, eles querem encontrar o quê? Carinho, abraço, amor. Eu também penso assim. E aí, é dessa maneira. É, eu também penso assim. Não vou passar, fica dentro de casa, vai dormir, vai tomar um negócio, no outro dia sai, brinca, beija, agarra, e vamos embora. Mas eu vejo que as pessoas se convidam, você e o Cacá, pra muitos lugares, né? Obviamente. Direto. E festa, e batizada, e do periquito, do papagaio, e tudo. Inclusive, mente. Mas por que que você, Simone, eu também te acho uma pessoa muito reservada. Por que que você também vive somente, muitas vezes eu te vejo somente no seu mundo? Que mundo é esse? A sua família. Na verdade, é o seguinte. Amiga, eu tomo uma água. Eu tô tomando aqui, mas você tá coçando na peste da garganta. Come alguma coisa pra ver se... Se desce. Amiga, vai com o lado do mapa aí. O que que é? Eu tô com o lado do mapa. Na verdade, é o seguinte. Eu tenho um mundo, assim, eu tenho um mundo da Simone. Qual é o mundo da Simone? O mundo que ela ama viver. Que é ao lado dos meus amigos, do meu povo da igreja. Aham. Oração. Eu dou valor a esse negócio aí, entendeu? Me faz feliz, me faz bem. Então eu gosto de estar com os meus amigos, um jantar na minha casa e tal. Tem momentos que eu saio, sim, vou numa festa. Fui ver o show do Gustavo Lima lá em Fortaleza, que ele me convidou. Eu quero deixar aqui meu amor a ele. Quero honrar a vida dele, porque ele é um cara incrível. Ele é. Ele me recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Foi lindo, eu vi. E ele me falou uma frase dentro do camarim dele, que assim, eu me senti como se ele estivesse me colocando no colo dele. Ele disse pra mim assim, se for preciso você usar minhas costas, pra que você continue no seu sucesso, eu estaria aqui pra lhe honrar. Nossa, que forte. Caramba. Então, eu vou guardar você, Gustavo, no meu coração pra sempre. Por isso que eu tô aqui te honrando. Ai, que lindo. O Gustavo é um querido. Ele sempre tá todo mundo com muito carinho, com muito amor. E, pelo menos, não é à toa que tá gigante, né? Esse puteque que ele fez agora em São Paulo, o que que foi aquilo? Eu queria só estar aqui pra ter ido, cara. Inclusive, meia. Nossa, você tá maluco. Não, fera. Que Deus não dá asa cobra, amiga, é exatamente isso. Que Deus não dá um poder sem que você mereça. A gente só colhe no final que a gente planta. É, e se ele é amor, né, ele é isso. Muito legal saber disso, porque... Muito fofo. É. Ele é uma pessoa que não... Não só ele, como vários artistas, assim... Ele é uma pessoa que eu queria muito que ele fizesse, o canal do YouTube mostrasse, tipo, tudo, tá ligado? Ele, Andressa, e o Andressa também. Porque, cara, juro, velho. Eles parecem muito legais. Eu vou falar um negócio pra você. Eu não sei explicar. É, não sei. Os artistas ligam pra mim. É um negócio, assim, que... É um amor que eles têm. Cara, a coisa mais legal da minha vida, tipo assim... É, por exemplo, eu vou encontrar com a Ivete. Sim. Cara, a Ivete, quando me vê, ela fica pulando. Porque ela parece que tá vendo, assim... Pra mim, vocês têm muita energia. A coisa mais engraçada e mais legal da vida, tá ligado? Assim... É muito legal, velho. E pra mim, é a mesma sensação. Porque eu até já falei pra ela. Falei, Ivê? A gente chama de Ivê, né? Migla, é o seguinte. Estar ao seu lado é aprender todos os dias. Sabe assim, qualquer coisa que a mulher fala, te ensina. Te põe pra cima. Te direciona. Cara, e eu sou muito honrada, assim, por ter pessoas, assim... Que me ensinam, que me... Eu sempre achei você, Ivete, com energias muito parecidas. Cara, é um negócio muito louco. Eu tô comparando, mas eu sinto... É um amor. É um amor que eu vou falar... Engraçadas. Migla, é um amor que eu tenho pela vida daquela mulher. E eu sinto que ela tem pela minha vida, que é muito louco. Inclusive, Ivete, queremos te entrevistar, né, Cão? Nossa, queridos. Gustavo Lima também. É sensacional, né? Eu mandei um convite pra Andressa também, pra ela vir pra nossa temporada. A gente vai finalizar com pessoas especiais, queridas, que a gente ama, né, Cão? É.